Você precisa avançar, pois quem anda em círculo não chega em lugar nenhum. Esta é a palavra que eu tenho da parte de Deus para a tua vida. E quero ser um profeta de Deus e orar por você. Acompanhe comigo a leitura do texto. Filipenses capítulo 3, verso 13, parte B diz assim Esquecendo-me das coisas que para trás ficam E avançando para as que diante de mim estão. Quando nós estamos vendo as mesmas paisagens, os mesmos acontecimentos, é sinal de que estamos andando em círculo. E a pessoa que anda em círculo não pode chegar em lugar nenhum. Muitas pessoas têm na sua vida andado em círculo. Não conseguem prosperar, não conseguem avançar nas mais diversas áreas da sua vida. Volta e meia se deparam com as mesmas paisagens, com os mesmos acontecimentos e com os mesmos percalços. Talvez muitas pessoas têm caminhado olhando para trás, Por aquilo que aconteceu na sua vida, por palavras que ouviu de outras pessoas E quem sabe se apegou à maldição que foi lançada na sua vida. No entanto, o apóstolo Paulo nos dá esta lição Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, Eu estou avançando para as coisas que estão adiante de mim. Precisamos entender a importância desta palavra para a nossa vida. Devemos trazer isso ao nosso coração e fazer disso um estilo de vida. Você precisa compreender que é para a frente que se anda, Que a vida não tem marcha ré. Nós precisamos estar sempre atentos aos acontecimentos que estão à nossa frente, Que estão adiante de nós. Precisamos sempre compreender e trazer ao nosso coração Que devemos avançar, nem que seja um pouco a cada dia. Eu não preciso correr, mas eu preciso entender a necessidade de avançar um pouco a cada dia. A despeito de tudo que aconteceu lá no passado na tua vida. A despeito de tudo que você ouviu. Eu quero ser um profeta de Deus na tua vida nesse instante. E dizer, Deus manda te dizer. Assim diz o Senhor para a tua vida. Olhe para a frente. Avance. Caminhe. Todos os dias procure crescer um pouco mais. Todos os dias procure ser melhor. Procure ser hoje melhor do que ontem. E procure ser amanhã melhor do que hoje. Sempre cresça. Deus ministrou algo profundo do meu coração. Até o que é ruim cresce. Então não aceite ficar pequeno. Não aceite ficar raquítico. Porque não é isso que Deus tem para a tua vida. Se você está hoje prostrado, quem sabe? Levante-se. Bata a poeira. E olhe para a frente. E comece a caminhar. Talvez você não vai caminhar em uma velocidade que deseja. Mas saiba que cada passo em direção à frente, ao alvo, é um passo importante. Não importa o que aconteceu. Esqueça. Avance. Avance para as coisas que estão diante de ti. E talvez você possa dizer. Eu não sei como fazer isso. Estabeleça propósitos na tua vida. Estabeleça sonhos e projetos. E sobretudo, confie no Senhor. E ande certo de que Deus vai adiante de ti. Portanto, aquilo que Deus tem não está no passado. Está no teu futuro. Você não é o teu passado. Deus não te enxerga pelo teu passado. Deus te enxerga pelo teu futuro. Existem coisas grandiosas de Deus adiante, à frente. Por isso eu digo como profeta de Deus. Avance. E eu quero, nesse instante, orar por você. Eu quero ser um profeta de Deus na tua vida. E quero clamar a Deus por você. Feche os teus olhos. Põe a mão no teu coração. É momento de oração. Deus de toda plenitude e de toda graça. Eu oro agora, para que na vida desta mulher, haja avanço. Para que na vida deste homem, haja avanço. Possa ter prosperidade. Que cada dia que se passar, esta mulher, este homem, avance um pouco mais. Eu quero repreender agora, pelo poder do nome de Jesus. O andar em círculo. Porque eu oro aqui por pessoas, ó Deus, que na sua vida têm andado em círculo. E não têm visto nada acontecer. Volta e meia, bate a tristeza. Volta e meia, bate o desânimo. E as coisas parecem estar travadas. Não acontecem do jeito que ela espera. Mas eu quebro agora, pelo poder do nome de Jesus e da oração, toda palavra de maldição. Todo sentimento que tem produzido travamento no coração e na vida desta mulher e na vida deste homem. E eu declaro, em nome de Jesus, as coisas começando a andar. E sobretudo, esta pessoa, esta mulher, este homem, começando a andar. Em nome de Jesus, a partir de hoje, esta mulher, este homem, vai parar. Vai deixar de andar em círculo. E vai caminhar com propósito. Vai caminhar com sonhos estabelecidos. Eu libero esta palavra, eu libero esta bênção pelo poder do nome de Jesus, para a vida deste homem, para a vida desta mulher, desta pessoa, deste jovem, desta criança. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe poderosamente. Compartilhe esta oração e abençoe outras vidas. Olha, se ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve e ativa o sininho, para que você não perca nenhum vídeo, tá bom? Vou ficando por aqui, Deus te abençoe, um forte abraço e até a próxima.